Música Muito bem minha gente, estamos voltando com o programa Ilda e Brando Max aqui pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o Youtube Hoje nós vamos trazer na sequência a Hora da Verdade, que é a Hora da Entrevista que é que eu sempre trago políticos, empresários, médicos e profissionais de todos os segmentos da sociedade, trago cantores, compositores também e na manhã de hoje, no dia de hoje, nós convidamos através da nossa produtora Paula Caique um amigo meu de muito tempo, desde que eu fui para Recife nos idos de 1980, que nós nos conhecemos através do programa do meu irmão saudoso Paulo Max muitos cantores daquela época, da região e do sul do país também que o Paulo tinha uma abertura muito grande com a RGE Dias, que era o diretor-geral da RGE, tinha uma amizade grande com o Paulo e nas festas, nos shows que o Paulo realizava, ele mandava muitos cantores para cá Giliard, Carlos Alexandre, Ramon Niquete, Gisica, essa turma toda da RGE vinha para cá e a gente mesclava e fazia caravanas para o interior, para bairros do Recife com os artistas também da terra, mesclando com os artistas da terra e dentre esses artistas, já este amigo que nós fizemos e preservamos essa amizade, mesmo porque ele além de ser um grande artista, um bom artista tem um caráter excepcional, é de um caráter que você é ilibado ninguém pode dizer tanto assim dele, porque isso aí eu conheço eu estou falando de um, esse, depois eu digo o nome dele teve participações em grandes shows, programas do sul do país como o Cassino do Chacrinha participou do Almoço com as Estrelas, com o grande Ayrton e sua esposa programa Raul Gil Clube do Bolinha e nos programas locais, era a presença constante desse rapaz que eu vou mostrar para vocês agora no programa de Jota Ferreira no programa de Paulo Marx que eram os programas daqui que resvalavam para o Nordeste inteiro tanto é que Paulo, depois que se elegeu deputado estadual foi chamado no sul do país para integrar o cast da TV SBT que naquela época não era a TV SBT era a TVS que foi comprada por Silvio Santos mas quando o Paulo chegou lá, e eu fui com o Paulo na ocasião e a gente foi falar com o Silvio Santos ele disse, estou aqui com vídeo, você se quiser vai fazer parte do meu caixa de apresentadores mas eu sei que você é deputado estadual e você tem que morar aqui o que é que você vai decidir? aí Paulo pediu uma semana para pensar, porque era uma decisão muito difícil tinha que falar com a família, com os amigos e os eleitores, porque naquela época Paulo foi eleito com 44 mil votos sem dinheiro, só com os amigos os hot dogs, alguma coisa aí ele disse, bom Silvio Santos você vai me dar uma semana para tomar essa decisão porque agora eu tenho lá 44 mil amigos que me jogaram na Assembleia Legislativa e se eu sair assim de repente, sem dar uma satisfação para o povo não vai ser legal para o meu caráter e para a minha pessoa a minha trajetória aí Paulo veio Cedrá, Fernando Silva aí eu, a gente sentou a família dele, inclusive uma mulher aí ele decidiu que não iria para o SBT porque tinha compromisso com a família e principalmente com os eleitores que foram 44 mil pessoas que o colocaram no Poder Legislativo Estadual bom mas aí Paulo veio para cá ficou como deputado estadual e continuou fazendo os seus shows e dentre esses amigos que sempre auxiliaram o Paulo está esse aqui é Tarsís Andrade tem mais de 15 discos gravados e mais de 700 mil LPs lembra do LP, a bolacha preta 700 mil LPs vendidos aí veio a era do CD né e está isso ali pertinente sempre né cativando o seu público com as suas apresentações em CDs mas o mundo avança através da tecnologia agora como chama é streams mas tem outro nome também né Paulo como é que chama aplicativos como plataformas digitais até João da Condil entrou nesse negócio porque ele o atacadão de CDs era era João da Condil Adolfo da Modinha Dilson e esse pessoal acabou com tudo porque o CD foi provável por causa desse exatamente dessas plataformas digitais até João entrou nisso que agora é Poly Music até nós vamos fazer uma matéria lá com João com Assis sabe aí como é que anda agora você tem que gravar o áudio e o vídeo para botar nas plataformas digitais vou falar aqui com o meu amigo Assis Andrade uma honra grande um prazer grande recebendo aqui a alegria de estar aqui com você e lembrar daqueles momentos com Paulo um cara que me deu a oportunidade de lançar aquele trabalho da Rosenblitz e aconteceu o Brasil todo porque quando aquela música estourou aqui em Pernambuco então o seu primeiro trabalho foi pela fábrica de disco Rosenblitz que era em Afogados exatamente inclusive o primeiro mesmo foi meu pai que bancou na Rosenblitz pagou que foi um compacto com quatro músicas deu compacto com quatro Mário Bateus foi o maestro e eu não não aceitei e simplesmente trabalhando na Rádio Olinda como discotecário nem toquei no disco e disse a ele não vou tocar porque eu acho que eu mereço um dia ser contratado por uma gravadora meu pai ficou triste e depois eu vim você já fazia shows nessa época? fazia fazia na época com aquele menino J.A. Storzésio o pai J.A. Storzésio que era da Rádio Capobarino trabalhei com ele ele tinha aqueles programas de 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 rádio na periferia na periferia então a gente fazia shows tudo e foi acontecendo aí depois foi quando a Rosenblitz pediu pra gente fazer um trabalho dentro do LP Maratona de Sucesso que já era uma visão pra os programas de televisão daqui que o Maratona de Sucesso surgiu dentro do programa de Paulo Marcos e nós gravamos Faça Alguma Coisa Meu Amor e essa música foi que me levou foi o primeiro fala uma palha dela aí Faça Alguma Coisa Meu Amor não deixe o nosso amor se acabar era um hino aqui na época era uma cultura então e foi uma das músicas que mais tocou nesse trabalho da Rosenblitz que nós tínhamos Scorpion nós tínhamos Trepidantes verdade nós tínhamos uma porção de cantores José da Silva Xavier que era cantor também cantava José da Silva Xavier meu nome de Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier ele era cantor cantava até aquela música aqui, aqui nesse lugar onde eu encontrei aqui muitas músicas boas mas assim houve uma invasão da música sertaneja essa coisa toda mas naquela época o brega nosso era mais forte muito mais forte Eleel Barbosa Eleel Barbosa Cisca Alvocante nós tínhamos um Leonardo que não era brega mas era cantor pernambucano que estava bem ao invés de Naldo Rossi era um brega mais refinado mais refinado e tudo isso fez com que o cenário artístico pernambucano crescesse foi muito importante mas depois surgiram pessoas que como Xuxa que diziam Angélica que o brega era um funk aí não tenho nada contra o funk eu acho até interessante os caras são trabalhadores como nós somos só que funk não é brega funk é um estilo de música que veio importado dos norte-americanos mas colocaram mas tudo bem eles tem a área dele e nós sofremos um pouco com isso porque as pessoas começaram a pensar que o brega era esse tipo de música e não é mais eu tenho um colega que chama que diz que o funk é música de favela música de favela é meio pejorativo periferia periferia bairros porque aquelas danças que eles encontram aquelas danças mas dança de rua é uma cultura norte-americana é com certeza o negro norte-americano é daqueles negros lá que aí trouxeram bem importante pra cá mas o o nosso brega aqui era muito forte nós tínhamos aqui daqui da região Carlos Alexandre Giliard nós temos os cantores daqui como você falou os escorpios de Vieira os escorpios que ainda hoje permanecem é perdemos agora a pouco o Geraldo o Geraldo e o filho dele logo depois faleceu foi rapaz foi e que também era música era música trabalhava com iluminação essa coisa e naquela época nós fizemos grandes shows saindo com a caravana daqui que os artistas daqui Zay Gomidi Fabiana Pimentinha nós tínhamos Tacis Andrade Alberto Kelly Alberto Kelly né tem um time de 15 por aí de bons artistas que encantava e a plateia delirava nós saímos daqui naquele ônibus com ar-condicionado era um tratamento VIP que teve o brega pernambucano é verdade pois é uma orquestra a bandeira de vocês a bandeira quem segurou foi você se não fosse você a gente não tinha tinha que ter essa ajuda esse auxílio de vocês que estavam Paulo botava pra tocar no rádio Augusto César você Pimentinha tal mas Augusto César vai um pouco depois mas a gente fez em Caruaru a gente fez em Garaneiros pesqueira também é agora foi uma época boa eu posso dizer que foi a época boa do rádio teve uma época que fizemos um show de dois anos do programa Paulo Marco do Geraldão era gente gente pelo ladrão mais de 15 mil pessoas é olha lotou aquele estado daquele ginásio lá e foi o comentário geral foi dessa época então que que o Silvio Santos viu o programa lá e viu a audiência do programa da TV Jornal e mandou chamar Paulo foi nessa época que aconteceu esse fato que eu contei aqui no início mas Tarcísio depois do LP você foi para você foi para o Compacto o Compacto não foi o CD já logo não não CD o CD o Compacto foi junto com o LP e tinha também nessa época com a gente junto também que já começou a fazer sucesso Caju e Castanha então eu me lembro que aí Paulo foi deputado estadual depois foi deputado federal e você ficou aqui na terra ainda mora em Casa Amarela? moro em Casa Amarela agora uma vez por ano eu passo um dois meses em Belém do Pará é a minha segunda terra porque ali quando eu vou é dois meses três trabalhando fazendo shows trabalhando com a música com a música porque eles adoram minha música o primeiro local do Brasil a historial Tarcísio Andrade na época que eu era cantor mascarado do Chacrinha que eu estava começando aí você fez o cantor mascarado do Chacrinha passei três meses lá foi o cara que mais durou lá nesse cantor mascarado porque o Chacrinha que o Roberto Carlos foi também cantor mascarado mas não passou três meses agora o meu caso é que Chacrinha eu pernambucano ele gostava muito dos artistas pernambucanos que ele era pernambucano e eu fiz uma surpresa para ele que nem sabia que ele gostava tanto apenas Leleco o filho dele disse Tarcísio não tem como conseguir um mel de Uruçu lá de Pernambuco não para o velho que ele está com espigarro aí eu consegui falei com minha mãe pedi a minha mãe uma garrafa minha mãe exagerada rodou cinco litros de mel de Uruçu quando Chacrinha olhou e viu e disse Leleco o homem vai ficar aqui há três meses era assim quando ele lutava para o senhor lá mesmo fazia show com ele nós cantamos na caravana dele em Salvador nós fomos para o Rio de Janeiro né São Paulo já era a sede dele lá e muitos lugares no interior de São Paulo por isso me ajudou muito também é porque aí ficou a News Nacional né eu me lembro que Paulo trouxe aqui Chacrinha com a caravana dele claro que não vieram todas as as chacretas mas vieram parece que seis ou foi oito chacretas dentre elas estava a famosa Rita Cadillac que era a mulher das ancas mais comissadas do país e a gente fechou aqui em Recife fechou ali numa casa que tem Itamaracá uma casa bem famosa lá de Itamaracá e fizemos também com ele em Capina Grande era uma uma empatia que ele tinha com o público aquelas coisas que ele dizia era uma audiência grande e você teve esse lance aí do mel de Ouroçu que sua mãe mandou logo cinco litros para ele alô Dona Nadal seu filho vai cantar mais três meses e eu doido para ir para casa que eu não aguentava mais porque o cantor mascarado o cantor mascarado era bom porque você pegava aquele mês um mês quatro semanas cantando como cantor mascarado e no final apoteose sorteava alguém que acertava três meses já estava que eu não aguentava eu queria voltar para casa para descansar tudo mas ficamos lá foi bom foi muito bom foi um sacrifício ótimo porque você estava em rede nacional você chegou aí num programa do qual o nosso saudoso Reginaldo Rossi era o protagonista principal ou seja era o apresentador foi no Reginaldo Rei é? Reginaldo Rei não Reginaldo Rossi não mas tinha um programa dele era Reginaldo sim Reginaldo Rei me parece que era na Record exato não era na Record e ele mandava chamar os amigos daquele Recife Augusto César e não sei quem mais você chegou aí eu cantou Leonardo vários cantores se apresentavam no programa dele agora como surgiu aquele programa porque surgiu depois no meio do CD que foi a proteose depois surgiram os piratas a pirataria a pirataria e aí o maior vendedor do disco pirata daqui da região do Nordeste até o Amazonas era exatamente o Reginaldo Rossi então lá a diretoria da não sei qual era o selo de Reginaldo Rossi naquela época Odeon era o nosso mesmo era eu Leonardo e ele Odeon contratou os três de uma vez só colocou três do Nordeste para competir com três de São Paulo porque lá em São Paulo já existia o Fernando Mendes José Augusto e tinha outro menino lá do selo Emaio Odeon o selo preto Emaio aí o que foi que contrataram nós três aí a ideia de Múcio era colocar o selo Jangada que representava o Norte e Nordeste aí foi eu Reginaldo e aquele menino Evaldo Freire Evaldo Freire Evaldo Freire é bom e aí Reginaldo se eu não pesquisar lá Reginaldo era o que mais vendia na área da pirataria disse esse cara vende tanto na pirataria vamos trazer ele para cá e dar uma cara e deram aquele programa a Odeon era aquele programa e Reginaldo colaborou muito com os artistas porque ela ajudou demais era era uma espécie de era o rei sempre foi o rei do brega aquele jeito dele peculiar comunicação aberto todo falando a linguagem porque ele não mudou a linguagem dele foi a mesma não foi para a televisão apresentava direitinho o programa e foi levou levou dali da de Recife muita gente amigos dele e eu acho que os amigos tem que fazer isso ó fulano está despontando aí eu estou com um programa traz ele aí para a gente dar uma força eu acho que tem que ser feito assim o cara que é bom caráter faz isso mas assim eu queria como aqui a gente está nessa conversa amistosa esse papo descontraído mas eu queria apresentar para o nosso público no mundo todo porque esse programa vai para o mundo todo através das redes sociais nós vamos colocar você cantando aqui uma de suas músicas um de seus sucessos qual é que você aponta aí para a gente colocar aqui no vídeo é um sucesso que até hoje o povo não esquece eu tenho que cantar em todo show não chore amor não chore amor não chore amor esse sucesso é é sua essa música é minha não tem como eu chegar num show e não cantar é ele tem que cantar senão o pessoal não deixa ele ir embora é é como o Roberto Carlos chegar nos cantos e não contar os detalhes detalhes certo então vamos ouvir Tassi Zandrade no programa de hoje dando esse prazer de estar aqui no nosso programa cantando não chore amor não chore amor daqui a pouco a gente volta depois da música já não adianta esconder a lágrima que rola em seu rosto já não adianta disfarçar a mágoa que existe em você tudo que eu tinha lhe entreguei não chore amor não chore amor não chore amor não chore amor não chore não chore eu ainda amo você quantas vezes eu tinha lhe entreguei quantas vezes você já me disse para nós não chore eu amo Não chore, amor, não chore Eu ainda amo você Não chore, amor, não chore Eu ainda gosto de você Não chore, amor, não chore Eu ainda amo você Não chore, amor, não chore Eu ainda gosto de você Programa Hildebrando Marques, o comunicador social Bem, meus amigos e minhas amigas Voltamos aqui com o programa Hildebrando Marques Na Hora da Verdade, que é a hora da entrevista Hoje conversando aqui com este amigo de longas datas Desde 1980 que nós nos conhecemos E já estamos em 2024 Isso quer dizer que já faz mais de 40 anos Mais de 40 anos que nós nos conhecemos E ele sempre foi o batalhador Pelo seu trabalho, pela sua música E como eu disse no começo É um bom caráter O cara que tem bom caráter Ele pode pelejar na vida Ter obstáculo aqui e ali Mas ele vai vencer pelo menos Do seu conceito humanístico À frente dos seus conceitos Dizendo as suas verdades E cantando as suas músicas Tarsis Mudou muito a tal da música Depois do mundo Digital, né? Mudou Mudou a entrada da Porque cantor que fazia no programa Que é que fazia no rádio Que a tecnologia nos obriga Através da internet E isso tem um alcance muito maior Porque o rádio Ele tem um raio Num rádio Um rádio clube Que tinha 70 quilos Da potência Mas o rádio de hoje É 5, 10, 15 A própria rádio nacional Que era uma potência Era o Brasil todo A sociedade da Bahia Hoje não tem mais isso Não tem mais Não tem emprestado de rádio É uma aqui Outra ali Outra ali E aqui a gente vai Para o mundo todo E mudou muito, né? Como eu fiz a pergunta inicial O mundo da tecnologia Das plataformas E você vem Vivendo aí Na persistência atrás É, foi luta Porque Chegou a plataforma digital A partir de 2013 13? Mas eu não tinha conhecimento Foi justamente Há um período Que a Audion Vendeu Todo o queixo artístico dela E editou Você já estava lá? Eu estava lá Então a Audion Ela botou os cantores Todos para fora Saiu eu Leonardo Reginaldo Roça Todos os cantores saíram Fernando Mendes Augusto E eu fui avisado Porque o Nilton Da Continental Falou para mim Tarcísio Eu estou aqui na Audion Mas Ela vai fechar E ninguém acreditava Que a empresa É verdade Era uma potência Venha para a Continental Aí nesse período Fernando Mendes Foi para a RCA Zé Augusto E eu disse Não vou ficar Que a RCA Era a gravadora Onde gravou Por muito tempo Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Entendeu? Aí conclusão Ficamos na Audion Eu, o Reginaldo Leonardo Eles fizeram acordo Com todo mundo Colocou o pessoal Para fora Só Que O nosso material Musical Que eu tenho na Audion Mais de 15 LPs São mais de 350 Búsicas gravadas Lá pela editora Eles não Se preocuparam Em dizer Que iam vender A nossa parte Editorial Para Sony Music Que é da gravadora De Roberto Carlos De Roberto Carlos Aí conclusão Mas Roberto Carlos Foi do CBS também Foi, foi, foi Aí ele Vendeu para Sony Music Que é a antiga CBS Vendeu para lá Os direitos De Itacis Andrade Fernando Mendes José Augusto Porção de gente Mas deixa eu entender Ele pegou O seu material As autorais As músicas Exato Autorais E ficou com ela E negociou 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 Só que nós Assinavam Na época Um contrato Que dizia isso Que a editora Era administradora Das músicas E ela podia Comercializar Posteriormente Sei Aí conclusão Nós não tínhamos mais O que fazer Eu continuei Na Sony Music Como estou até hoje É uma editora Mas ele sabe Que vocês assinaram Isso Isso Já dava O direito A ela negociar Depois Depois Não tem o que reclamar Não tem o que reclamar Mas eu não Fico insatisfeito Não Porque a Sony Music É uma editora Que tem muita responsabilidade E paga corretos Direitos autorais Dos artistas Que hoje É tudo digital É tudo digital Você não precisa Não ir lá Telefona Porque já Já cai na conta Já tem uma plataforma Dela Que anuncia Todo mês O que está entrando De dinheiro Entendeu E a gente já sabe O que vai receber É muito organizada A Sony Music Muito organizada É o que está acontecendo Agora com a Somax A Somax está passando Para esse tipo de Trabalho A Somax é nossa aqui É daqui É E está lá Com o João da Condil O João da Condil Que está sendo assessorada Pela Abramos E isso é muito importante Para o artista O que é Abramos? Abramos é uma associação De autores De música brasileira E todo artista Todo compositor Ele tem que ter Uma associação De autores Porque é a associação De autores Que preza Que resguarda O direito Autoral do artista É uma recada Comparado ao mal Não, não, não A associação Ela tem advogados Que brigam Pelo direito Do compositor O recada Ele faz a arrecadação Pega o que é arrecada Exatamente Ele pega o que é arrecada Do artista E passa para as sociedades E para as editoras Entendeu? Aí as editoras Pagam os artistas A sociedade paga também Os artistas E aí vai Então Eu tive essa notícia Essa semana Abramos Essa associação Que você disse Abramos É uma associação Assim De poder jurídico É Que briga pelos direitos Autorais De proteção aos direitos Autorais do artista E vocês estão inscritos nisso Exatamente Mas ela é nacional? É nacional Como tem também A Sossimpro Como tem também A Sbassin Tem várias associações Eu Eu na minha opinião Acho a Abramos E a maioria de seus colegas Deve ter Tudo lá Essa tendência De ir para lá Exatamente Então A Abramos Ela está agora Administrando toda a parte Editorial De edições musicais Da Sony Music Da Somax Que é o Polidisc Isso é bom para o artista Mas por falar em Somax E Polidisc Você sabe que A Polidisc Aqui teve dois Grandes empresários Três Podemos dizer que Que foi Que não negociavam Na época do CD Que eram Grandes empresários Daqui Daqui A partir de Pernambuco Até o Amazonas Que João Teve até Casas lá No Amazonas Eu passei de fazer show Lá na região do Garimpo E ver no LP meu Lá Está vendo Está vendo Era João da Condil É João Florentino Conhecido mais como João da Condil Adolfo da Maldinha Que chegou ainda A ser prefeito De Caruaru E deputado estadual E tive O prazer De revê-lo Numa festa Que foi feita Lá na Condil E Edilson Que tinha Um atacadão Do disco Edilson Bandelei E Eu estive lá Nesse dia Lá Sua majestade Paula Sua majestade O disco Os compositores E eu andei lá Visitando Junto com o velho Mangaba Junto com o Elinho Da São Marcos Filho do seu velho Da Rosenblit E modificou Tudo lá Não tem mais disco Para vender Outros empreendimentos A televisão Rádio Então Eu vi lá Que dentro Onde se gravava Onde se gravava Os artistas Da Polidisc Era Polidisc Polidisc É Onde se gravava Estava se gravando Agora outra coisa Estava se gravando Agora Estava gravando O O vídeo O vídeo O vídeo O áudio Que vai para Uma plataforma deles Até O Assis Que também está lá Tratando da Parte burocrática Diz Cabrano Se você tem música gravada Eu tenho Eu tenho uns três Se eu diz gravado De forró Nesse negócio Que eu gosto também É bom eu fazer Um áudio aqui E o negócio está bonito Eu não sei Se você Tudo importado Tudo importado As imagens Se você quiser Gravar um DVD Um vídeo Com uma música Nos Estados Unidos Você canta ali E ninguém Diz que você não está lá O cenário lá O cenário é com ele E fica muito bem feito Ele disse a mim O Assis Eu estava conversando Com o Assis Com o Hélio Ele disse Isso aqui A gente grava você seco ali Bota você ali E você vai dizer O cenário que quer Você já viu A estrutura Como é que está A Somax agora O estúdio Está a coisa mais linda Quando eu cheguei lá Eu estava exatamente Quebrando para fazer lá Já está pronta Agora é a Polidisc Digital É Polimusic Polidisc Digital A Polidisc Digital Agora estamos Eu preciso ir lá Eu estou marcando aqui Com a produção Para a gente ir lá Para fazer uma visita Mostrar Porque eu também tenho Outro empreendimento Que é uma das casas Que ele está construindo Um negócio diferente E que tem dado certo E eu tenho um E eu tenho um apreço Muito grande Para o Jornal Condil Que o meu primeiro trabalho Em música Eu estava aqui em Carpino Na Rádio Planalto E ele queria gravar Um cantador De aboio Aboiador E tinha um camarada aqui Que aboiava muito bem Que era Valdivino Aboiador Diga ele Manda chamar esse Valdivino E quando ele vem Ele já traga lá Um safondeiro Para acompanhá-lo E o Valdivino Me chamou Na Rádio Planalto Ele estava lá também Deobrando Tu está para ir lá Num estúdio É da Conservatório Pernambucano de Música É que eu vou gravar lá E está precisando Um safondeiro Então eu vou E quando eu chego lá Acompanhando O Valdivino Nos apoios dele Eu lavei Era na safona Às vezes Era no chocalho Balançando lá Era João Da Cunil Estava lá Foi meu trabalho De fonográfico João Eu costumo dizer Que ele vive a música Ele não pode Nunca Ele pode ter Vários tipos de fábrica Mas a música Está dentro dele É verdade É verdade Isso eu estou com você também Então eu tenho que ir lá Estou marcando com o Paulo Para ir falar com o Assis E do mesmo tempo Eu gostaria de falar Com o João Mesmo que seja Uma entrevista Pequena na área dele Mas não posso deixar Esses camaradas Que Também nós participamos Quando eu Quando eu Quando o Paulo Trouxe para cá Para a Carpina A Carpina FM Que foi nossa Essa rádio Paulo tinha perdido A eleição Para a Federal O segundo mandato Aí tinha que montar A rádio Dentro de um ano Ou perder a concessão E aí a gente começou A montar direitinho Devagarzinho Chamou o Zé Agraiu O Zé Agraiu Entrou em sociedade Com o Paulo E o Paulo E os discos Da RLP Esse 91 Mais ou menos 90 ou 91 Era Aí ele disse Vai lá em João Eu peguei meu Chevetzinho Fui lá em João Digo João Eu estou precisando Que você me ajude aí Que ajuda a mim A Paulo Márcia Que é a rádio lá Aí ele disse O que é que tu quer De Abrando O que é que o Paulo quer Eu disse O que é disso O Paulo está lá na rádio Para tocar lá E em compensação A gente dá Começado de graça A você Durante um ano aí Ele disse Vá lá Fale com o Joãozinho Joãozinho Tu te lembra dele Me lembro Era o braço direito Exatamente Eu fui lá Falei com o Joãozinho Eu disse Carta aberta para tu aí Tira o que tu quiser Para tu estar na tua rádio lá Não esqueça isso nunca Isso é um favor Eu tenho guardando Eu tenho guardando Esqueça o comercial Bota o que você quiser lá Não precisa ser muita coisa não Bota a rádio para tocar aí Foi um sucesso na hora Até hoje a rádio está aí Mas Tacis Vamos a outro sucesso Cantando por você Que você é um Você tem sucessos Que o povo até hoje Canta por aí Daqueles tempos Mais atuais E por aí afora Depois a gente chega Nos extremos Nas plataformas O que é que você aponta Agora aqui É uma música Que eu gravei Com Fernando Mendes A música da Roberta Miranda De igual para igual Mas você Os dois cantando Os dois cantando Muito boa Fernando Mendes Não ouviu mais falar dele E nem de Fernando Leles Não, Fernando Leles Lembra de Fernando Leles? Não lembro Que tem um Parece que Fernando Leles faleceu Faleceu, né? O quem tem por aí ainda Naquela época nossa Que é o grandão Era produtor de José É o Carlos André Carlos André Ainda dá por aí Está com uns 20 dias Que a gente teve no programa De Vinaldo Santos Na Rádio Jornal Na noite Ele estava lá Estava ele Almi Almi A gente lá Batendo papo Vamos cantar o que agora? De igual para igual A música da Roberta Miranda A de Roberta Miranda Com você E Fernando Leles Cantando Então vamos ouvir Essa pérola musical Com o meu amigo Tacis Andrade De igual para igual Ele cantando junto com Fernando Leles A gente volta depois Do comercial Você mentiu Quando jurava para mim Fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Os sentimentos Que a ti Que eu dediquei Quantas vezes O seu pranto Enxuguei Por pensar Que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim Do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje descobri Que você não é nada Não podemos seguir Juntos nessa estrada É o fim do amor Sincero Que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual para igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim Do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje descobri Que você não é nada Não podemos seguir Juntos nessa estrada É o fim Do amor sincero Que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual para igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual para igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Bem meus amigos e minhas amigas Vamos continuar aqui Na entrevista Na hora da verdade Com este amigo meu Temos muitas De muitas jornadas De grandes shows Que fizemos por esse Pernambuco E até fora de Pernambuco Que fomos aqui em Pernambuco Que eu me lembro Certalhada Pesqueira Garanhuns Caruaru Itamaracá Na periferia Do Recifo No Grande Recifo Era presença constante Zay Gomidi Fabiana Pimentinha Tassiz Andrade Augusto César Caju e Castanha Sandro Becker também Sandro Becker Era uma presença constante E hoje Sandro Becker Tem uma grande Carra de show Lá em Fortaleza Em Fortaleza Eu visitei lá Quando eu fui Com o pessoal Da Assembleia lá Só Sandro Becker A gente foi perto E no perto do hotel Que estava Tem uma casa de show Diz O que é essa casa de show Eu gosto sempre de saber É de um cara de Recife Sandro Becker E ele canta Ele ganhou meu amigo Fui lá É aquela mesma Cachorrada O Sandro Becker É aquele cara espontâneo Sabe Brincalhão Também foi para Seu Santos Foi para Chaprinha Foi outro cara Que andou muito Nesse mundo E está lá Persistindo com a música Voltamos para você Aí você Depois do mundo Do CD Você e outros Companheiros aqui De Pernambuco Continuaram Batalhando Fazendo show Aqui e ali Mesmo com essa pressão Vindo de fora Que essa pressão Sempre foi constante Sempre foi uma constante Com os artistas da terra E veio a fase Do sertanejo Esse período sertanejo Estava ainda Na Rádio Olinda De Pernambuco Que a Rádio Olinda Ela recebia a programação Toda enlatada De São Paulo Da Rádio América Que deu certo Aí mandaram para cá Muita música sertaneja E nenhum cantor Pernambucano Só sertanejo Sertanejo Só se tocava Na Rádio Olinda Você era o que Na Rádio Olinda Eu era Programador Era discotecário E o Romulo Shoa Era o diretor De programação Aí numa reunião Era a Rádio dos Padres Exatamente Dava que deu certo Numa reunião Porque aqui não estava Dando certo Só sertanejo Lá em São Paulo Deu Mas aqui não Aí numa reunião O Padre Lucas Caravina E Romulo Shoa A gente sentado Conversando O que é que está acontecendo Que aqui a Rádio Não Não aconteceu Aí eu disse Eu disse Posso falar Padre Pode Está tocando muito Sertanejo Que toque Que toque O Mato Grosso e Matias Mas Pouco Não muito Só era sertanejo Só sertanejo Aí ele disse Eu quero dizer O ouvinte não absorveu isso Não absorveu Aí o que foi que eu fiz Pegava a relação De 500 músicas Que tocava diariamente Tiravam em 150 Sertanejo Aí colocava forró Brega de Recife Brega do Brasil Aí saiu Aí a rádio foi para primeiro lugar Passou mais de 10 anos Em primeiro lugar A Rádio Olinda de Pernambuco Na época da Chorrada de sertanejo Não Quando nós tiramos E colocamos Artista da terra Sim Mas era na época Que o sertanejo Estava com força Exatamente No Brasil Exatamente Aí aqui não estava O sertanejo não estava desse jeito Aí graças a Deus Fizemos até uma festa No Geraldão De 50 anos De Rádio Olinda E aquele Rô de Cantor Estava lá Zé Augusto Pernambuco Uma porção de gente Que você sabia Que naquela época Os diretores de gravadora Eles mandavam o artista Por conta dele mesmo E o que acontecia Com sucesso também Esse evento lá E a rádio permaneceu Mas depois que mudou A direção Quer dizer Eu saí antes De Romulo Show Romulo ficou lá E eu saí Eu fui Para a Emael Deon Cuidar da minha carreira artística Aí Você disse uma coisa aí Que eu queria pensar Essa palavra que você disse Que as gravadoras Mandavam os artistas Para cá Para trabalhar Os seus trabalhos Fonográficos E isso só Prova disso Porque A RGE Que tinha Como seu diretor Principal Dias Ele mandava A casta inteira Aqui Tinha gente Que vinha Tinha Semana que vinha Logo Dos três A Romuliquete Regis Cran A Odeon também A gente saia daqui Para viajar o Brasil todo É A gente Ia para Todo o norte Nordeste E depois ia para São Paulo Rio Santa Catarina Trabalhando Um hotel com tudo Pago pela Travadora Até aconteceu Uma coisa interessante A parte de outra Travadora Aconteceu uma coisa interessante Porque eu chegava No Rio de Janeiro Tomava bastante Whisky E muita cerveja Eu fazia Verdadeiras festas Uma verdadeira Rodia No hotel Aí eu concluí Uma vez Que o Liept Olhando a minha conta Ele disse Tá assim Andrade Bicho O que é isso aqui Dois mil Hoje seria Dois mil e quinhentos De lanche Tá Só para mim Quer dizer Em vez da bebida Botava lanche Comida Podia Aí ele disse Olha Pare de lanchar Você vai engordar Se não A gente vai descontar Não tem alguém Da tua grana Mas era outra Mas foi uma época Boa Era uma época Da gravadora Era uma época Que o artista Era prestigiado É verdade Prestigiado Hoje não Hoje existe o artista Hoje eu sou um cantor Independente Tenho uns trabalhos Com o João Da Polidisc Tenho Nós temos Uns trabalhos com ele Alguns contratos assinados Mas eu sou Também independente Eu tenho O meu próprio selo Porque é o seguinte Você não pode ver A vida toda Só cantando Eu vou ter Um momento que eu vou ter que parar Então o que foi que eu fiz Há três, quatro anos atrás Abri uma editora musical Gravadora E Divulgadora Digital Então nós temos já Três artistas Nós temos um menino De Fortaleza Chamado Tony Carlos Que é a voz Idêntica De Carlos Alexandre Tá tocando bem Tá vendendo Tá Tá no seu selo Tá no meu selo Nós temos ele Nós temos o Beto Proza Um cantor de São Paulo Que também tá muito bem E tô lançando A minha esposa A Edi Andrade Canta comigo Como é o nome dela? Edi Andrade Edi Andrade Canta comigo Uma música Uma Deus Nanda Mais E outras músicas Tipo o Janeiro Onde E ela agora tá fazendo Ah, os dois cantando juntos Exatamente Ela vai fazendo Cantora solo E o estúdio Nós temos um pequeno estúdio Em casa E temos a parceria Com o estúdio De Ziel Lá Dali da 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 Ou da Concórdia Certo Nós temos Você divide Nós temos uma parceria Quando eu tô usando o estúdio de casa E não dá pra outra Aí manda o pessoal Pra gravar lá No estúdio dele E tá dando certo Graças a Deus Graças a Deus É E Então E essas coisas agora Tá assim Você tem Você tá gravando Seus CDs Essa coisa toda Mas você sabe Que é uma coisa Que está sendo Pra trás Tá ficando ultrapassada Agora a questão É Plataforma Já tá dentro Desse Desse projeto também Exato A plataforma digital Já está Inserido Na empresa E outra coisa É O maior artista De lá Sou eu É Porque Eu tive a sorte Que Toda a parte musical Não foi vendida Não foi o que? Não foi vendida Eu como cantor As músicas que eu canto Sei As autorais Autorais É da Sony Music Ela me paga Me repassa Agora eu como intérprete Eu sou dono Das minhas próprias obras Que gravei na Odeon Então o que aconteceu? Por isso que hoje Eu tenho Uma condição De De ter direitos autorais As plataformas Pagam em dólar Pagam em dólar Pagam em dólar É isso que eu sou Entendeu? Então hoje A gente tá Bem melhor do que antigamente Porque o dinheiro Vem direto pra minha conta Eu não repasso Pra gravadora nenhuma Eu como cantor O dinheiro vem direto Pra ele Produções De discos Que é a minha empresa Entendeu? Agora vem direto Já na sua conta Já vim na conta Ou na conta Da empresa Rapaz E você tem feito Tem algumas coisas Já Na plataforma De músicas De agora De agora Tem também Algumas músicas novas De agora Entendeu? Tem uma música Que eu tô acreditando Muito nela Que é A música Volte pra mim Que é uma música De um autor Lá de Belém do Pará E essa música Tem tudo pra dar Uma arrebentada Entendeu? E esse amor Assim pro Belém do Pará Surgiu como, Tassi? Chacrinha Chacrinha Dizia pra mim E pros telespectadores Alô, Tassi Andrade Estourou no norte O pessoal de Belém Ele adora Não sei o que Aí a gravadora O que fez? Já que estourou em Belém Tassi Vai pra lá Aí me mandou Passar um mês E tanto lá Um mês e meio Mais ou menos Fazendo trabalho De rádio e televisão Vai lá aparecer o show E eu sou um dos artistas Que mais tocam Dentro de Belém do Pará Segundo duas pessoas Até Mais do que Banda Calipso Tassi Andrade Toca lá É, porque a Banda Calipso É de lá, né? É de lá Mas acontece Às vezes estourar Em Pernambuco Em Pernambuco É o inverso, né? Teve uma vez Uma festa No Bela Vista Belém do Pará E Recife Bela Vista Aqui em Recife Aqui Aí teve alguns artistas De Belém E alguns artistas Daqui de Recife Que o Gustavo Estava também Presente Que teve de gente De Belém do Pará Tassi Andrade Onde é o show Que vocês estão? Eu disse Rapaz, é aqui em Recife E o pessoal Pensou que era lá É Eu sei Por causa do tipo Da festa Belém do Pará E Recife Cantando junto, né? O Brega Como é o nome daquele cantor O que Alípio Martins Já era de lá Alípio Martins Já era de lá Faleceu já Faleceu Não foi Mas a voz Desse tamanhinha Como a gente falou Disse Exato É o teu negócio É o carisma É É o carisma E uma música dançante Aquela coisa toda Antigamente eu dizia Olha, esse cara aí Não chega não Ele não canta nada Mas depois O mundo me mostrou diferente O cara que eu dizia Que não cantava nada Arrebentava E de fazer o que? É O Ricardo Hoje eu não sei Eu fico na minha Aquela É Mas quem diria Porque a banda Calipto Quando eu vei Vem para Recife Ele morou em vários cantos Em Capo Grande E tal, tal, tal E Joelma era Apenas Uma coluna Do 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 Antes deles estourarem Eu gravei um CD Lá em Belém do Pará Gravou lá mesmo Gravei lá Na gravadora de lá RB A gravadora RB De uma amiga nossa Lá de Belém do Pará Que era a mãe de Miss Lennie Miss Lennie Lá de Belém Aí gravamos Esse disco lá E Quem era o produtor? Ximbinha Xambi 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 O marido Xambi E quem fazia O back vocal? Eu tenho esse disco em casa O back vocal Quem fazia Era a Joelma E mais duas outras cantoras Inclusive esse disco Está nas redes sociais E Tem a capa verde Que foi na época Do jogo da seleção brasileira E nós gravamos Umas músicas lá de Belém Do Pará É De Ali Partins De Cantor Max Os cantores de lá De Belém E foi uma jogada Muito boa É uma pena Que eu não trabalhei Mas eu vou trabalhar Daqui em Recife Porque vai dar certo O ritmo forte em Belém Do Pará É o Carimbó É É o Carimbó Do menino Pinduca 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 Beto Marvosa é de lá Beto Marvosa é de lá E Beto Douglas Beto Douglas Era também Alipio Martins Que estourou Alipio Martins Porque parece que Alipio Martins Era ligado ao mundo Do disco E ele tinha Um trânsito muito bom Com os Radialistas De todo o Brasil Ele fez essa amizade Inclusive com o Paulo E quando ele chegava Aqui em Recife Fui lá Pro programa de Paulo E Paulo É uma audiência Para você saber Olha Eu vou dizer Uma coisa para você Foi a maior dificuldade Para mim Que eu sempre fui Um cara tímido Eu fui me soltar Depois de velho Você realmente Era de uma tímida Eu era tímida O que o rapaz Tinha de mulher Em cima dele Querendo namorar Na época Da gente Aquela menina Ali de cabeludo Não rapaz Era de uma timidez Irritante Era de uma timidez Irritante Mas ele é Essa calma Essa serenita E ele tirava de leio Eu avesso Do programa de Jota Ferreira Foi interessante ali Jota Ferreira Se prepara Tarsís Andrade Que ele vai cantar agora Não sei o que Eu comecei Fiquei lá Aí Fernando Silva Não Um invadido Agora é o rei do Baião Estou aí de casa Eu não gostei Aí eu cheguei Entrei no meu carrinho Fui embora Para casa Fiquei assustido De casa Papai Você está do lado E eu Ele disse Você não vai cantar Não Eu não Me arretei lá E saindo embora Aí Jota Ferreira Depois de Luiz Gonzaga Não disseram nada Para Jota Ferreira E quando me procuraram Encontrar com vocês Tarsís Andrade Cadê Tarsís Andrade? Mas isso irrita mesmo Mas é Que a gente já conserta o nome E tal Aí Você jogado Empurrado Assim de qualquer jeito Sem nenhuma consideração Chega você A abordagem É Tarsís Olha Luiz vai pisar Falei É Você Mas Sai da frente Que agora Não é assim Isso tudo é uma questão De educação De tratamento Mas Jota Ferreira Sempre foi meu amigo Gente Depois eu voltei a cantar No programa dele É Eu sempre tive amigos No rádio e na televisão Isso é a realidade Agora Eu era tímido Você é uma pessoa De fácil acesso Eu era tímido E muitas pessoas achavam Teve cava que me chamou Eu não vou falar aqui Respeito ao nome dele Ele dizia Esse neguinho é muito besta Mas não é Eu não era Nunca fui orgulhoso Não é não Era o jeito Calado Eu era calado Esse neguinho é petulante É petulante A venta da passeio É o jeito dele Eu comecei A dançar um pouco No palco E dá uns gritos Opa Agora Porque o público Tá me Vai rapaz Dança aí Agora Você vê Quanto tempo Mas isso também Naquele tempo Que taxis As produções Não via Essas coisas Você chegava no palco E empurrava você E você ficava lá Feito um Parado De vassura Não porque Hoje as produções Já sabem disso Bota 4, 5 mulheres Para dançar ali atrás Já cria o movimento Você já se alegra O Reginaldo Rocha Foi assim Exato O Reginaldo Rocha Era para lá Porque ele era do Chilbergete E cantava ali Depois Começou a cantar Botaram e empurraram Uma menina Para dançar atrás Ele já se soltou Já virou Um showman Mas É a questão Da produção Outras vezes Não se engane Tem que ter produção Eu quando vi Uma certa feita O Augusto César No programa De Reginaldo Rocha Mesmo Na Record Nacional Chamou Ele cantou Duas músicas Naquela época Eu tinha saído O celular O cabelo De Augusto César Sempre foi aquele cabelo Fé Aquela trouxa Aqui atrás Um grusão De jeans Surrado E o celular Aqui Era daquele Raspa-coco Aquele celular Aqui na frente Eu já falei Eu já era Produtor de pólo Aí Quando ele A primeira oportunidade Que eu encontrei Ao Augusto César Disse Ó Legal Lá em Reginaldo Duas músicas Sucesso E tal Ser bem Com a sua performance E agora Meu filho Tem que melhorar O seu visual Não Eu estou dizendo A você Para o seu bem Não estou querendo Ser melhor do que você Eu sei que você É um talento O que eu não tenho Mas eu tenho visual E eu aprendi Isso na televisão Olha Você tem que mudar Essa cabineira Você tem que tirar Esse pulso No celular E assim Celular Modelar O povo gosta disso Eu não posso falar Renato Eu fui É porque as pessoas Às vezes Não aceitam O seu chance Quando ela sobe Para a cabeça O Nino chegou Para mim Um dia desse Na sua marca E disse Uma coisa que existe Em Tarcís Ele Nas apresentações Dele Nos shows Ou televisão Sempre se vestiu bem Quem? Eu Eu me lembro Eu não sei Eu não sei Fazer A turma disse Rapaz Você Fica um cara Velho Ultrapassado Porque eu gosto De usar uns blazes Não tem nada De velho Ultrapassado O cara se vestia bem Porque O bonito Que Aguinaldo Timo tinha A voz E só se vestia bem E o vestuário Hoje não Hoje os cantores Botam uma camisinha Mas aquilo é da agradante É da agradante Agora Eu me lembro De uma roupa Que você tinha Me parece que era Uma camisa vermelha E a roupa toda Branca Calça Ah é um visual Retardo Você é moreno Negro Negro E agora eu sou Negro Chocolate Chocolate É Porque eu Comecei a dirigir Muito no sol quente Aí fica essa parte Preta Meia clara Mas você se veste bem Você não faz Não eu acho Quem está usando chapéu Eu acho que é Porque é careca Eu acho melhor Um chapéuzinho É Não está certo Agora É Porque Eu acho que o público Ele merece Todo o respeito E carinho nosso Porque é que ele nos leva Até o sucesso Então você cantar Para o público De qualquer jeito E meu irmão Dizia o seguinte Meu Saudou o irmão Paulo Ele me chamava de Duque Duque a apresentação É tudo Chega você no banco Todo mal trapilho Sandália no pé Calça rasgada E chega eu De blazer E tal Bem penteadinho O gerente vai atender A minha pessoa E eu tirei isso Quando eu encontrei Pinga Pinga Nosso grande Empresário Numa agência Do Bradesco Lá em Em piedade A qual eu tinha Conta lá E o gerente Era meu amigo De carpina Edinaldo Eu cheguei Quando eu cheguei Pinga Estava se levantando Não estava na mesa De Arinaldo Normalmente foi se levantando Encontrou comigo Me deu um abração Quando eu sentei Edinaldo disse Quem é aquele Aquele cara Que estava aqui Dando malamaiado Que tu falasse com ele Ela disse Rapaz que tu não conhece Não Eu ia atender ele Porque eu estava Atendendo essa senhora Aí Ele disse Eu pude pedir De fazer uma Grande movimentação Financeira Eu disse Por que Aquele que era O maior empresário Quem traz Roberto Carlos Quem traz Renato Seleção Brasileira José Carlos Paz Mendonça Pique Rapaz faz isso Não Ah Vê o carro Que ele tem Sabe Uma Mercedes Novinha Com motorista Tu conhece ele Muito Aí agora A simplicidade É porque As pessoas gostam De se vestir De se vestir Simplicidade Mas A apresentação É tudo É tudo Principalmente o artista O seu fã O seu admirador Gosta de ver você Bem Bonito Apresentável Sabe Se você Se você encontrar Por exemplo Para ele Quem é que Timóteo ia vender Disco na rua Lá na rua Mas é bonito Não é uma camisa florida É um blaze Uma coisa Mas encontrei Augusto César Fazendo o que ele fazia De uma maneira De sandália No pé Na rua da Imperatriz Já tinha passado Aquele contragosto De ter dito a ele Que não era assim Também não falei mais Mas Onde você for Ter contato com o público Vista uma roupa melhorzinha Com certeza Sabe Não é feio isso não Ser simples É uma coisa Agora Ser maltrapilho Desalheitante Principalmente para um artista Que tem contato direto Com o público Não pega mesmo Meu amigo Prazer muito grande Ter você aqui No nosso programa Prazer é tudo nosso Fazia tempo Que eu não lhe ver Eu lhe ver Com essa serenidade Que lhe é peculiar Obrigado É de família Ainda mora em Casa Amarela Casa Amarela É Eu nasci E me criei Praticamente Ali nas graças Na rua Guilherme Pinto Que onde é Hoje O escritório De negócio de telefone Lá direito não Agora é do exército Ali era Uma invasão Que minha avó Tomava conta Das casas E meu pai Morava em uma das casas Com a mamãe Pagava o aluguelzinho Lá tal E eu nasci ali Na rua Guilherme Pinto O número era Mais graças 161 Mais graças Mas de lá Nós saímos E fomos morar Campo Grande Isso aqui no outro E depois Quando me interrodei de gente Me casei E vim pro lado Casa Amarela Eu não saio Eu acho Casa Amarela O reduto dos artistas Ali Rapaz Mora uma Jorge Silva Mora lá Jorge Silva Aquele menino Spock Maestro Forró Tudo é de lá De Casa Amarela Forró É hipódromo Mas é Bomba do Metério Bomba do Metério Mas é Pegar Porque antigamente Aquele ali Inclusive É um grande celeiro É Um celeiro De grandes artistas E outras pessoas mais Eu não sei Ali eu gosto Eu me sinto bem Em Casa Amarela Porque Lá eu ando De calção De bermuda Conhece todo mundo Faço minhas caminhadas Ali quando Fazia Agora eu tenho que voltar Porque eu meto Tem que fazer Ali na Naquele Na praça De Campo Grande Não Casa Amarela Ali na Casa Amarela Que tem aquele Aquele espaço Lá da Da Prefeitura É Amacaxeira Ali Não É que eu me esqueço Na rua O Compaz Não Não É como é o nome Daquele espaço Que fica ali Do lado esquerdo Casa Amarela Que tem uma área De lazer Que o pessoal Caminha Caminhada Faz exercício Jaqueira Não É um outro parque É Tem um Lá do Dom Luís Que tem um espaço Ali de lazer Jorge Silva O que Mora Em Campo Grande É Em Campo Grande Jorge Silva Falei aqui Mas É Tacis Andrade É Continua Trabalhando Defendendo A nossa cultura Musical Eu isso Acho isso De um De um Formidável Excelente Para um artista Nosso E Que às vezes Não é valorizado Pelos Grandes Empreendedores De shows Não custava Nada Ali no Carnaval Onde é Feito Onde é Feito O maior Carnaval De Recife Agora é lá O Galo O que eu estou Estou fazendo Agora Nos próprios Shows Lançando Novos Artistas É o que o Baiano Faz O Baiano Não tem segredo Para toda Família Baiana Fazer sucesso No Brasil Todo É porque Um puxa o outro Vem para o palco Vem canta Aquele que Aquele que Não estava aparecendo Mas canta Com aquela menina Ivete Sergalo No outro dia O cara já é sucesso Então tem que ser Basta cantar Uma música Com ela no palco Exatamente Isso a gente está fazendo Estou ajudando A vários artistas Que estão começando E vou continuar Quero aproveitar E mandar um abraço Para Manu Souza É um artista novo Mas que tem um talento Extraordinário Esse vai Prosseguir a carreira Artística muito bem Caté de show Tem muita gente boa Aqui em Recife Muita gente boa Eu queria me pegar Nesse gancho aí Que você deixou aí Com relação a Bahia A Bahia é barrista Ela é barrista É o dela Eu aprendi isso Com o Flávio José Canto de forró Lá de Monteiro Da Paraíba Quem é conhecido já No Brasil inteiro Ele disse também E Delbrando Quando termina o carnaval Eu estou de porta em porta Nas rádios Naquele tempo Para o CD Entregando meu CD Para o hospital Ele disse Mas eu nunca encontrei Tanto bairrismo Na minha vida Como na Bahia Eu chegava lá Numa emissora Lá o CD O operador Para o locutor O apresentador Me apresentar Ele me dava um chá de cadeira Tocava dez músicas da Bahia E quando eu chegava lá Ele tocava uma música minha Aquele pop Muito Obrigado Lá na Bahia é assim Toca as músicas dos artigos Se você for um sucesso Ele toca uma música sua A Bahia faz sucesso No Brasil inteiro Por causa do barrigo Era o que nós Pernambucanos É É o que nós Pernambucanos Devemos fazer Ajudar os nossos Primeiro Depois de fora É o que você está fazendo Exatamente Entendeu? Tarsina amigo Um grande abraço Um grande abraço Deus abençoe Eu gostei demais A todos os seus Ouvintes, telespectadores Muito obrigado Gostei demais Que você veio Paula quando disse Que tinha convidado você Fiquei Ah rapaz Tarsina é meu amigo Já há mais de 40 anos Agora faz tempo Que eu não deixo aquela Pessoa calma na vida Tem que A hora De dar aquele rolo De Geraldo Sim Não Tarsina Não Mas a gente precisa Precisar Tarsina 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 é Esse negócio De ser de casa Geraldo É que prejudica Os nossos artistas É verdade Tarsina vai entrar Vai Vai Eu brigava com o Geraldo Brigava com os outros lá E Tarsina naquela serenidade Sabe Naquela Chega aí Irritava Mas ele vai entrar E lá no camarim Dizia Paulo Tem fulano 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 Se a gente não Coisar Geraldo quer botar o pessoal De fora As coisas que ele tem aí E quer Quer manietar a gente Eu disse Não Faça lá Com ele Para botar o pessoal Da gente Paulo Araçano também Muito obrigado Eu que agradeço Eu queria deixar Aqui Você cantando Mais um dos seus sucessos Para o nosso público Transpectador O Internautas Dizer que aqui está Um amigo meu Que eu sempre trouxe por ele E onde ele estiver E precisar Desse humilde Singelo amigo aqui Tamo junto Um abraço amigo Um abraço amigo Deus abençoe E a gente vai ali E volta já Com mais uma sequência Do programa A gente vai lá